Em 15 de dezembro de 1916, nascia no Ceará Miguel Arraes de Alencar, uma criança que tornou-se mito e herói no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Na data em que completaria 100 anos de vida, Miguel Arraes recebeu uma homenagem de amigos e familiares, uma solenidade organizada pela neta, a vereadora Marília Arraes. Familiares, amigos, admiradores e personalidades do mundo político lotaram o plenário da Câmara do Recife para acompanhar a homenagem que marcou os 100 anos de nascimento de Miguel Arraes. Autora da solenidade e a neta dele, Marília Arraes, destacou trechos marcantes da vida do ex-governador de Pernambuco. Formou-se e envolveu-se cada vez mais no seu trabalho do IAA, que o fez conhecer de perto a realidade das classes menos favorecidas, principalmente os camponeses da zona da Mata Canavieira. Nesse íntere, contava com a confiança e a admiração de doutor Barbosa Lima Sobrinho, pelas mãos de quem entrou na atividade política e vida pública. Foi deputado estadual, deputado federal, prefeito do Recife e governador por três vezes, eleito pelo voto popular. Chegou a ser discriminado pela fina flor da sociedade pernambucana, pois vinha da poeira e, demonstrando muita ousadia para a época, trabalhava pelos mais necessitados. O público recebeu um chapéu, numa referência ao projeto Chapéu de Palha, que foi um dos principais programas sociais voltados para o trabalhador do campo durante o governo dele. Para a vereadora, as ações de Arraes mostram a luta por uma sociedade mais justa. Nunca, jamais um governante no estado de Pernambuco, ou mesmo na capital, o Recife, focou em uma mazela histórica e conseguiu exterminá-la. Só Arraes fez. Mesmo com toda a política de torneiras fechadas, promovidas pelo governo federal, nas duas últimas vezes que governou Pernambuco. E as mesmas classes dominantes, todavia com outros personagens que o perseguiam outrora, continuaram campanhas difamatórias e nefastas contra ele. Dessa vez, o alvo não era só o poder, era acabar com a história construída ao lado do povo. Para mim, tudo isso significa que Arraes foi um dos maiores defensores da promoção dos direitos humanos na história recente do Brasil, quando priorizou e promoveu os direitos sociais, econômicos e culturais, quando lutou pelos direitos públicos, civis e políticos, e buscou o desenvolvimento e o direito de todas as pessoas viverem em uma sociedade modernamente organizada. Mas ainda, sua luta era pela independência das pessoas. Nunca executou ações administrativas ou lançou mão de manobras políticas com a intenção de se aproveitar de suas necessidades para ganhar seu respeito, temor, admiração ou seu voto. Um dia, por volta do ano 2000, assistíamos a um discurso de Arraes na volta do exílio. Quando terminou a gravação, ele me falou, notou que pouca coisa mudou? Com essa frase sucinta, como era de seu costume, resumiu duas verdades. A primeira era que seus posicionamentos continuavam os mesmos. A segunda era que havíamos tido poucos avanços sociais. Em Arraes, me inspiro e sinto a responsabilidade de seguir seus passos na coerência, nos compromissos ideológicos e na coragem de ousar, coragem de defender o que acredito e coragem também de enfrentar as adversidades. No centenário de Arraes, a maior homenagem que pode ser prestada a ele deve ser buscar os mesmos objetivos ao qual ele delicou sua vida, a justiça e a transformação social. Comemorar seus 100 anos, lembrando seus mil sonhos e trabalhar para realizá-los. Se vivo fosse hoje, Arraes mereceria ganhar de presente a luta, a consciência e a organização do povo para defender o Brasil, combater o golpe e reestabelecer, por fim, e consolidar nossa jovem democracia. Um poema em homenagem a Arraes foi recitado pela poetisa Mariana Teles. Como disse o poeta, Arraes dizia, Tenho só duas mãos e o sentimento. Nós não vemos as mãos, mas sentimento ainda cresce na gente todo dia. Na defesa dos nossos bons combates, resistindo ao furor de mil embates, Arraes há de existir lutando além. Na defesa das causas sociais, eu enxergo a essência de Arraes, e quem olhar com a alma, ver também. Arraes vive nas lutas populares, no que resta de ética na nação. Resistiu ao terror dos militares para virar lenda viva no sertão. Pai Arraia foi luz no mundo algóis. Ao camponho deu água vez e voz e combateu aos grilhões da ditadura. Forte como a história de Nabuco. Ceará emprestou a Pernambuco e Pernambuco ao Brasil de todos nós. Do acordo do campo, a luz para todos, com os olhos da alma, Arraes cuidou. De um Estado que a força das usinas, mais de um sonho rural, escravizou. Pernambuco alcançou novas certezas. Arraes veio com força e resistência e enfrentou o regime sem clemência. Fez o mundo nascer com mais certezas. E nunca mais o Palácio das Princesas viu um homem do jeito de Arraes. Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Miguel Arraes, Antônio Campos, também falou sobre o avô. Falar de Arraes é uma máquina do tempo. Mas uma máquina do tempo de olhar para o futuro. Foi um homem que viu além do seu tempo. Arraes foi um cidadão do mundo, mas que não perdeu as suas raízes. Porque quem perde as suas raízes, perde a sua identidade e perde a sua bússola e fica perdido na estrada, na avenida da vida. Nesse ano, em que se comemora os 100 anos de nascimento de um homem que já nasceu contemporâneo a uma grande seca, a de 1915, no Nordeste. Arraes nasce em 1916. Os 40 anos da Declaração dos Direitos dos Povos, que é uma espécie de declaração do terceiro mundo, de direitos coletivos, assim como a ONU fez a Declaração Universal de Direitos do Homem. E são 10 anos do Instituto Miguel Arraes, a quem eu gosto e tenho o dever de registrar o trabalho e a importância de Maria Madalena Fiúza Arras de Alencar para o Instituto Miguel Arraes existir, com a contribuição evidentemente generosa de outros parentes e de outras pessoas. O diretor do Arquivo Público de Pernambuco, Evaldo Costa, ressaltou a liderança e capacidade de diálogo. Para mim, o fundamental que ele mostrou do primeiro ao último dia de sua trajetória pessoal, da saída lá do interior do Ceará, do sertão Ceará, do Araripo, do Crato, do Crato para o Rio, do Rio para Pernambuco, Pernambuco para o Mundo, era a extrema, atenta dedicação ao trabalho que tinha que desenvolver, aos interesses daqueles que mais precisam e a capacidade de diálogo. Arraes era um líder nato. Sabe, a liderança é um software que veio embarcado nele, não foi instalado depois. Arraes não precisava gritar para ser seguido. Arraes não precisava se impor pela força. Arraes, se você colocasse 100 pessoas em uma sala e trouxesse um chinês, e ele olhasse quem é o líder dessa turma, não haveria dificuldade de apontá-lo, porque a liderança era inata. E o que era outra característica fundamental de Arraes era a capacidade do diálogo e do entendimento. Era a capacidade que ele tinha de saber separar, no meio da divergência, a convergência que some e que faz a luta andar. entre a radicalização, as posições extremadas, duras, estreitas, e a capacidade de dialogar e compreender, e ver o olhar do outro, ver do outro, aponte para o entendimento, era essa, sempre foi, a vida inteira, a escolha de Arraes. O presidente da CUT em Pernambuco, Carlos Veras, disse que o Brasil precisa de políticos como Arraes. Ele estaria conosco defendendo a democracia, ele estaria defendendo os direitos da classe trabalhadora, porque as medidas, as medidas que são sendo adotadas, fruto do golpe de Estado, pode levar o nosso Nordeste de volta ao flagelo da seca, a indústria da seca, pode voltar a levar aos saques, as pessoas que ficavam nos campos de concentrações para morrer de fome, porque não tinha a mínima condição de sobreviver. E essas medidas, com as PECs, com a reforma da Previdência, o que vai fazer com os nordestinos. Por isso, que a lição de vida dele, que o espírito dele, presente entre nós, nos dará força de continuar lutando e de cabeça erguida, enfrentar todos os ataques que estão sendo promovidos para cima de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. O exemplo dele é nossa fonte de inspiração e vamos continuar firmes nessa luta para podermos, inclusive, manter toda essa história viva, porque é uma história bonita e de compromisso com quem mais precisa. Viva Miguel Arraes, viva a todos os lutadores que não baixam a cabeça e defendem a democracia. O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Bruno Ribeiro, ressaltou o lado humano do ex-governador. O doutor Arraes combateu privilégios a vida toda, privilégios de elites tão insensíveis, tão hostis às mudanças do país, hostis a Vargas, hostis a ele próprio, Arraes, hostis a Brizola, hostis a Jango, me permitam dizer hostis a Lula também, de uma maneira muito repugnante. uma elite que sempre se recusou a um país mudar e a um país incluir. O doutor Arraes combateu esses privilégios a vida toda, mas há uma categoria de privilégios que eu queria lembrar aqui hoje, o privilégio humano, da humanidade. E eu acho que cada um de nós aqui, muitos do que estão aqui, são portadores desse privilégio. Eu sempre tive clareza disso ao tempo que vivi, o privilégio de poder conviver com o doutor Miguel Arraes. Alunos da Escola Municipal Governador Miguel Arraes cantaram o hino da escola em homenagem ao político. Ela tem o nome de um homem leal e decente Ela ensina a criança a ler e a escrever Ela faz o cidadão mais consciente Ela mostra que feliz é quem tem o saber Escola Governador Miguel Arraes O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, também falou sobre Miguel Arraes Que Arraes era uma espécie humana diferente Que o Ceará deixou ele vir para cá e deu um toque especial ao nosso Pernambuco, ao nosso Recife. E aí meu pai escrevia, vejam bem, procura-se uma face, Uma face que possa representar o sentimento da dor do camponês. Essa face produzida pela ideologia, pelo amor ao próximo, representava a expressão do sentimento de Arraes. Quando se dirigia e dizia É preciso organizar as forças populares. Esse sentimento de expressão foi tomando todos os cantos do nosso Pernambuco e que começou com o nosso Recife. Tonca, essa homenagem produzida por Marília especificamente para mim me sinto profundamente realizada. estou no fim do meu mandato de 30 anos de vida pública. Mas esse fechamento dessa sessão de 100 anos do nascimento de Arraes presidida por mim não tem o que existir. Miguel Arraes! Presente! Miguel Arraes! Miguel Arraes!